Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Não me encharme, saí logo azarando Lancei mão de todos os recursos Pra impressionar E você ainda é parada Só me olhando sem nada dizer Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Quando a você me apresentaram Não me encharme, saí logo azarando Lancei mão de todos os recursos Pra impressionar E você ainda é parada Só me olhando sem nada dizer Vem ser a estrela do meu clipe Você é a gata que eu sonhei Ontem a noite toda Dispensa seu namorado Se ele ficar preocupado Quero mais que ele se explodá Vão te encontrar por acaso Só assim rolou nosso caso Só assim rolou nosso caso Você é a gata que eu sonhei Você é a gata que eu sonhei Ontem a noite toda Dispensa seu namorado Dispensa seu namorado Dispensa seu namorado Se ele ficar preocupado Se ele ficar preocupado Quero mais que ele se explodá Vem ser a gata que ele se explodá Vem ser a estrela do meu clipe Você é a gata que eu sonhei Ontem a noite toda Vem ser a estrela do meu clipe Você é a gata que eu sonhei Ontem a noite toda Vem ser a estrela do meu clipe Você é a gata que eu sonhei